O Esporte Campeão mostra pra você três atletas alagoanos que são destaque no bodyboard nacional. Veja! É uma alegria ser contemporâneo desses caras. Eles, senhoras e senhores, são responsáveis pelo fomento do bodyboard alagoano. Eles voltaram há poucos dias da terceira etapa do circuito brasileiro, ocorrido no Paraná, na praia de Ipanema. E voltaram com resultados muito positivos. Tibúcio Neto, campeão da Master, líder do ranking da Master e na categoria Legend. É algo inédito, né? E tô feliz. Tô muito feliz, esse é o resultado do trabalho. Esse é o primeiro passo, né? Pra busca do título. A gente vai brigar até o final. A gente sabe que é um circuito longo, é difícil. Estamos contentes por ter começado com o pé direito, mas ainda tem muito caminho pela frente. Tem muita estrada, são atletas de altíssimo nível, são os melhores do país que estão ali. E é isso, eu vou continuar focado. Eu coloquei pra mim que assim que eu cheguei em casa, não aconteceu nada e a próxima etapa é a etapa mais importante. Grande vitória aí do Tiburcio! E agora vamos falar com ele, Newton Santos, campeão da profissional. Foi muito cansativo, o campeonato muito disputado também. As condições do mar mudaram assim de uma hora pra outra, né? Chegamos lá, a condição tava bem tranquila, dava pra se falar, o mar tava pequeno. Coisa de um dia, a ondulação ficou muito grande, ficou muita correnteza, né? Suel de sul puxando muito. Tava exigindo muito da resistência do atleta. Isso tornou a competição um pouco mais difícil, né? Sem falar o nível técnico dos atletas. Circuito Brasileiro, onde a gente consegue encontrar, além dos melhores do Brasil, os melhores do mundo também, né? Participando. E o grande campeão vai pra Alagoas, Newton Santos! Emmanuel Gomes, o Manu, ficou em quinto e está no terceiro lugar da categoria Open no ranking nacional. Nessa etapa eu fiquei em quinto, porém na outra eu fiquei em segundo. Me mantém em terceiro no ranking, a poucos pontos atrás do primeiro e do segundo colocado. Vamos com tudo pra terceira etapa, né? Sou da vontade de Deus, eu ganhando, assumo o ranking de novo, a ponta do ranking. Agradecer a equipe Alagoana, que tava junto comigo. Ao Emmanuel Gomes, ao Newton Santos, ao Tiago Loureiro, a todos eles que fizeram desse evento um evento memorável, né? Parabenizar o Newton também, eu tô muito feliz pela vitória dele e acho que isso aí é um marco na nossa história. E vamos pra cima, vamos que está só começando. Mais um título pra Alagoas nessa etapa. Eu vou ficar muito na torcida pra que isso abra um portas lá pro estadual, pro nacional lá. Olha que legal! Esporte Campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital. Tchau!